E tem a treta também da própria aquisição da Tijon Blizzard, né, Paulo? Que é uma briga feia também. Sim, eles estão brigando com unhas e dentes aí pra evitar que a Microsoft consiga concluir essa aquisição com medo de perder o monopólio sobre Call of Duty, com medo de perder o monopólio sobre ter jogos... A Microsoft até se adiantou aí algumas vezes, falando, não, gente, vai ter Call of Duty na Game Pass, vai ter Diablo, Warcraft, vai ter... Todos os jogos que vocês estão muito ansiosos aí, você vai poder jogar de graça, de graça, né? Vai poder jogar direto no Game Pass, que é um dos serviços mais lucrativos pra Microsoft no momento. Então, a Sony, como ela brigando em múltiplas frentes, eu acho que eles... Pô, eles pegaram o VR mais atualizado no momento, um... um hardware de muita qualidade e estão atribuindo a uma pool de jogadores, a uma porção, uma demografia de jogadores tão pequena, tão exclusiva, que eles podem estar matando uma plataforma inteira antes mesmo de ela conseguir, sabe, sair direito. E, levando com essa plataforma, vai um montão de games, né? Então, eu cruzo os meus dedos, eu torço com tanta vontade que essa... esse... esse... essa... as portes que a Sony tava lançando pra PC incluam esses jogos VR também. Eu espero que daqui a um ano, talvez, a gente consiga...